Nas últimas quatro semanas foram registrados aqui em Timóteo 415 casos de arboviroses, 187 de dengue e 228 de chikungunya. O número passou de 12 para 100 casos por semana se comparado ao mesmo período de 2017. E começou aqui na cidade por esse motivo um fumacê. Eu vou conversar com o secretário de saúde, o senhor César Luz, para entender um pouco mais desse trabalho. Está sendo em toda a cidade, secretário, ou em alguma área específica? Concentrado o UBV, o trabalho de volume veicular, no setor 7, que é onde se concentra cerca de 70% dos casos. E vai ser reforçado esse fumacê, né? Parece que está vindo equipe de BH para complementar. Estão vindo dois veículos de Belo Horizonte para reforçar. Teremos três veículos cobrindo essa área do município. É o dia inteiro? Como está sendo feito esse trabalho? O trabalho é feito no início da manhã e no final do dia. A orientação para a população é para abrir as portas e janelas, as pessoas que têm problemas respiratórios irem para o fundo das residências, cobrirem alimentos e tomarem cuidado também com os líquidos. Já que o número de casos aumentou muito, alguma outra ação vai ser adotada além do fumacê? Está sendo realizada a orientação para a população, tratamento focal com os larvicidas e também os bloqueios com os UBVs costais. Cobrindo toda essa região já há semanas, esse trabalho é intenso, mutirões de limpeza também em algumas áreas de ocupação que estão nessa localidade. E qual que é a orientação para os moradores nesse momento importante? De que todos os cuidados devem ser tomados para evitar o acúmulo de água nos inservíveis, nas caixas d'água, nos torneis, para que a gente possa impedir a reprodução do Aedes aegypti e com isso também a gente possa impedir a urbanização da febre amarela, que é uma grande ameaça que todos querem evitar nesse momento para o Brasil inteiro. Essa é uma preocupação. E como que está a situação da imunização da febre amarela aqui em Timóteo? Timóteo segue a tendência estadual com cerca de 80% da população imunizada. Nós somos um município que realizou maior cobertura vacinal proporcionalmente na região do Vale do Aço no período do ano passado. Nós já temos todas as nossas áreas rurais cobertas de casa a casa. Nós também já visitamos as creches e escolas. Estamos bastante reforçados. Mas o recado, ele deve ser muito bem recebido pela população de forma muito clara. Quem não se vacinou é uma única dose, gente. 95% de eficácia para você se ver livre, protegido da febre amarela. Procurar nos postos de saúde? Nós temos 10 unidades que vacinam. Nós temos vacinas para atender a população. A exigência é que tragam o cartão de vacina. Porque as doses, elas devem ser aplicadas para as pessoas que realmente precisam. Nós não podemos gastar doses com quem já está protegido e deixar aquelas pessoas que não receberam sem a dose. Outro assunto importante é a leishmaniose. Como que estão os números na cidade e as ações? É um assunto que preocupa toda a região leste do estado de Minas Gerais. O Vale do Aço é hoje, para a Secretaria de Estado da Saúde, o principal foco de leishmaniose visceral. Nós tivemos 11 casos em 2017, com um óbito. Também registramos um óbito em 2016. Vimos fazendo um trabalho intenso durante todo o ano. Agora, de novo, a população deve ter uma atenção muito grande. O mosquito palha, ele é mínimo, ele é minúsculo e ele gosta muito dos locais úmidos, da matéria orgânica, portanto... O que fazer? Manter o quintal limpo. Você não deixar fezes, não deixar acúmulo de folhas, de galharia, para que tudo isso sirva como aquele depósito dos ovos do mosquito. Ok, muito obrigado pela entrevista. Rangel Faúla para o Alterosa em Alerta.